Sim, nós estamos falando sobre como modificar o cenário da bicicleta na sua cidade, na sua região e você é peça fundamental dessa modificação. Esse é o segundo episódio, então se você não assistiu o primeiro, dá um pause aí e volta lá e assiste o primeiro. Bem rapidinho, bem curtinho. A ideia aqui é traduzir, resumir um caminhão de experiências no Brasil inteiro, de experiências internacionais e alguns vídeos bem curtos que promovam a mudança do mindset. Lembra do mindset? Eu tenho falado sempre sobre o mindset, a mudança do mindset do brasileiro em relação à bicicleta. É o que eu estou tentando fazer com o meu mindset e é o que eu te convido para fazer o mesmo com o seu. Segundo episódio nós vamos falar do mercado da África do Sul. E aí é importante dizer o seguinte, a primeira vez que eu estive na África do Sul, só entendendo o continente. África do Sul não tem nada a ver com a África, nada a ver com a África. Se você pegar a Etiópia, pegar o Zimbábue, enfim, e pegar a África do Sul, é outro lugar, é outro planeta. E dentro da África do Sul, Cape Town, lá embaixo na península, é pior ainda, é mais diferente ainda. Cape Town é Europa, o nível de desenvolvimento do IDH é um absurdo, apesar de ter um contraste muito grande ainda hoje. Mas é um contraste que, se comparado ao restante do continente, chega a ser ridículo. Pois bem, na primeira vez que eu estive em Cape Town, eu me assustei com a realidade. Eu estava com uma imprensa e um motorista foi me buscar no aeroporto para me levar para o hotel. Eu estava envolvido num evento de bicicleta, é bom que se diga, tá? E esse motorista era um engenheiro que não conseguia emprego, ele tinha 28 anos na época. E ele não conseguia emprego porque ele era branco. Então foi uma época pós-Mandela, onde a ordem era uma ordem de integração, de quebra de todo o histórico de racismo que existia na África do Sul. Mas a ordem era, se você é negro você tem emprego, se você é branco você não tem emprego. Então eles meio que subverteram o ritmo, achando que assim fariam um compartilhamento, uma, entre aspas, adoram, né? Pagar a dívida que existe, enfim. Eu discordo, eu acho que não é promovendo mais racismo que você vai resolver o racismo. Então eu acho que a coisa é por aí. Mas, pois bem, não estamos falando de racismo, nós estamos falando de mountain bike, do mercado e da bicicleta. O fato é, naquela época não existia emprego. Então a maioria das pessoas brancas estavam com planos de sair da África do Sul, porque não tinham oportunidades de emprego mais, a coisa não estava girando, a roda não estava girando. Da segunda vez que eu voltei à África, eu já tomei um susto, porque foram, acho que três anos depois, e o mercado era outro, o mercado era outro. Então eu vou contar para vocês uma historinha, dentre tantas que eu vivenciei lá na África do Sul. Um dia eu chego no Cape Epic, e no acampamento, que acabou o estágio, e eu olho no acampamento uma BMW, uma X5, puxando uma carretinha, parecendo um Aras, e uma carretinha daquela de carrega-cavalo, sabe? De fibra de vidro, toda bonita, toda estilosa, e escrito assim, No Horse, Just Power. Aí eu falei, mas que diabo é isso, né? Daí eu fiquei curioso demais, fui lá, falei, primeiro que o cara está andando de carro no meio do acampamento, não vejo ninguém fazer isso. Segundo que ele, que história é essa de não ter cavalo, só tem energia, né? E aí fui lá, quando eu cheguei, ele estava montando a barraquinha dele, tudo hidráulico, apertava um botão, a carretinha estabilizava, subia e abria a porta, e dentro, cheio de espinhas de peixe, uma coisa assim surreal, tudo de neon, sabe? Uma coisa bem futurística, assim, dentro da carretinha. E aí eu falei assim, e aí, meu irmão, o que está acontecendo aí? Que história é essa? Ele falou assim, você não comprou o pacote de energia? Eu falei, pacote de energia? O que é isso? Desculpa, eu não entendi, não comprei, não, o que é? Eu falei, não, eu vendo energia. Cara, que eu fui entender o que estava acontecendo, a carretinha dele, era cheia de, nessas espinhas de peixe, era cheia de power bank de energia. Então, ele passava o dia inteiro com aquele, sei lá, milhares de power banks espetados, carregando com energia solar, e chegava à noite, o atleta ia lá, o atleta, claro, que tinha comprado o pacote de energia, pegava um power bank carregado, ia para a barraca, carregava o garmin, o celular, a câmera, enfim, o notebook, enfim, o cara se preparava com a energia e de manhã cedo ele ia lá devolver o power bank para o cara. E eu falei, mas espera aí, você vive disso? Esse é o seu negócio? Não, esse é o meu negócio. Eu falei, cara, mas o teu negócio é uma corrida, uma corrida por ano, um Cape Epic? Ele falou, não, aqui na África nós temos corrida de estágio todo final de semana. O meu negócio é fazer isso, é vender energia nos eventos de mountain bike. Então, por que eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe, para essa historinha? É que a gente, sabe aquela história que eu falei no primeiro episódio? De que você acha que é o fabricante da bicicleta tentando te vender alguma coisa nova, só porque ele quer te vender uma coisa nova, do lojista de bicicleta estar ali te atendendo e às vezes não quer te atender, às vezes não te atende bem, às vezes não está garantia, às vezes ele manda papéis, sabe? E você refém desses dois atores do mercado. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Não é isso, não é isso. O mercado de bicicleta vai muito além. O mercado de bicicleta, para você ter uma ideia, por exemplo, quando a gente fala de alguns lugares mais desenvolvidos, a bicicleta é uma política de Estado, é uma política de Estado. Por quê? Porque se o indivíduo pedala, primeiro, ele desafoga o trânsito, segundo, ele tem uma qualidade de vida melhor, terceiro, ele vai produzir mais feliz, porque ele está bem, ele está gastando energia, ele está com um corpo meio, ele vai ter mais saúde, ele vai procurar menos os hospitais, vocês estão me entendendo? Então, o mercado da bicicleta é um mercado muito grande. Então, aqui eu vou responder aquela pergunta lá do cara que falou, mas eu preciso mudar o mercado? Talvez não. Talvez você seja, sei lá, vou pegar uma profissão qualquer, sou analista de sistema, e talvez você esteja extremamente feliz no que você está fazendo. e para você basta, na tua vida, saber que você vai sair do trabalho, no domingo você vai pegar sua monta-bike, vai lá fazer uma trilha que alguém fez, e vai voltar e começar a segunda-feira de novo. Talvez isso seja suficiente para você. Mas será que é suficiente para o teu irmão? Para a tua irmã? Para o teu pai? Para a tua mãe? Será que é suficiente para o seu filho? Será que é suficiente? Então, se eu tenho um mercado do bem, do bem que eu digo assim, não polui, se eu tenho um mercado desses, por que não fazê-lo crescer e fazê-lo florescer? Todo mundo ganha. Então, a preocupação é essa. As diferenças que eu sinto de Brasil e fora do Brasil. No Brasil a gente olha muito para o próprio amigo. Você está muito preocupado em concorrer, você está muito preocupado em ganhar daquele cara que está ali do seu lado no pelotão, como se aquilo ali fosse a coisa mais importante do mundo. Você está preocupado com a chegada do pelotão. Você passa a semana inteira... Gente, é um absurdo. É um absurdo. Mas tem gente que se dopa. Que se dopa para ganhar um pelotão. Que está lá usando carretas e carretas e carretas de produtos químicos. Os médicos, esses novos médicos aí que fazem reposição hormonal em pessoas de 30 anos de idade, porque ele quer ser um atleta melhor. Bom, não é o tema do nosso assunto. Vamos voltar para o nosso tema. Mas, gente, o mercado de bicicleta não é isso. O mercado vai muito além disso. Ok? Então vamos fazer o seguinte. Quase oito minutos já de conversa fiada. Aliás, oito minutos cravados. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou desligar esse capítulo aqui e volto na sequência imediatamente contando para vocês, então, do mercado que eu estou presenciando aqui no Canadá. Ok? Inscreva-se no canal, dê o like, compartilhe. Junta essa série. Estimula a galera a assistir a série inteira para poder a gente estar nivelado no assunto, porque vem muito mais depois disso aí. Beleza? Já estou voltando. Tchau. Tchau.